5 Estratégias Pessoais para Canalizar a Ansiedade em 15 Dias O exercício físico e a meditação podem ser dois pilares muito úteis na hora de combater a ansiedade e encontrar essa calma adequada, que nos ajuda a nos sentirmos melhor. A ansiedade, em qualquer uma de suas tipologias, é vivida por parte de seus protagonistas de um modo intenso, devastador e imprevisível. Há quem a defina como um monstro, um inquilino incômodo que, de vez em quando, visita nossa mente para derrubá-la, para assumir o controle de nossa realidade. Assim, ela é capaz de nos tirar o ar, o equilíbrio e nossa capacidade de nos sentirmos competentes em cada lugar que frequentamos. Os pensamentos, em ocasiões, agem como nossos verdadeiros inimigos. Isso é algo que podemos descobrir já na adolescência, até o ponto de chegarmos à maturidade sentindo a esfera de uma mente que oscila entre épocas de tranquilidade e momentos de depressão. Não é fácil assumir o controle, nem prever em que momento, nosso cérebro vai antecipar uma ameaça para, depois, desencadear essa resposta intensa marcada por um aumento da adrenalina. As palpitações, a aceleração do coração, o suor frio, a negatividade e os pensamentos catastróficos, costumam ser as respostas mais comuns. Hoje, aqui em nosso espaço, proporemos cinco estratégias importantes nesse processo, para que você pense nelas com carinho. É, no melhor das hipóteses, as aplique. São fáceis de realizar, e você só precisa de uma dose de vontade e outra mais adequada de perseverança. Depois de 15 dias você vai sentir os resultados. Confira 5 estratégias pessoais para canalizar a ansiedade em 15 dias 1 Crie novas rotinas As rotinas são adequadas para reduzir o impacto da ansiedade e de seu aparecimento. Ajudam a nos sentirmos seguros, a anteciparmos ao que pode acontecer em cada momento, é, acima de tudo, a distribuir o tempo em períodos de trabalho e ósseo. Um dos instantes mais complexos para pessoas, que sofrem de ansiedade, são os momentos centrais do dia, quando estão enfrentando cada uma de suas responsabilidades. Para enfrentá-las melhor, será muito adequado iniciar o dia com alguns exercícios de meditação ou yoga. É um modo sensacional de apaziguar a mente, de acalmá-la. Em suas rotinas, você deve estabelecer no fim do dia, algumas horas de descanso para relaxar. É ideal sair para caminhar, fazer natação, ou, simplesmente, relaxar pintando algumas mandalas, ou lendo um livro. 2 Aprenda a racionalizar Ninguém pode enfrentar seus medos, se não os conhece, não os delimita e, ou não os identifica primeiro. É necessário realizar um processo de reflexão e introspecção adequado, no qual enumeramos o que nos preocupa, o que nos tira a calma, e o que nos confunde. Considere que, em ocasiões, os verdadeiros problemas são camuflados com emoções adjacentes, como um emaranhado confuso e caótico de sensações. Pense que sensações tais como Sinto raiva, tenho medo, estou chateado com o mundo, podem esconder problemas, como Não gosto do meu corpo, sinto-me machucado por um relacionamento, ou minha infância traumática ainda me define, etc. É preciso identificar o problema central. 3 Alguém com quem conversar Todos nós precisamos de alguém com quem conversar, com quem desabafar, é, acima de tudo, com quem sentimos que somos escutados e entendidos. É necessário que você preste bastante atenção, com quem decide compartilhar o tempo sempre, que notar o demônio da ansiedade começando a rondar. Procure por alguém que não te julgue, nem que te diga, é que você enxerga tudo de forma extrema, você é exagerado, etc. Você não precisa ser julgado, nem ter suas emoções negativas reforçadas. O que procuramos, é calma e equilíbrio, que nos ajudem a racionalizar nossas inquietudes, medos e acalmar nossos pensamentos obsessivos. 4 O Mindful Ones é uma filosofia de vida baseada, acima de tudo, na prática da meditação. Contudo, inclui muito mais enfoque, que nos permita canalizar a ansiedade de um modo muito útil, sempre e quando investimos tempo e vontade. O Mindful Ones nos ensina a levar uma vida mais presente. Por isso, temos que ser conscientes de nossas necessidades atuais. Nos conecta com a realidade que nos rodeia, no aqui e no agora. Por isso, não há por que antecipar as coisas que ainda não aconteceram, como ocorre com a ansiedade. O Mindful Ones nos propõe aprender a comer melhor, de forma relaxada, sem estímulos. Nos ensina a relaxar, a conectarmos mente e corpo, a aproveitarmos as oportunidades que nos envolvem sem adiantar os fatos negativos. 5 Frases que devo dizer a mim mesmo para acalmar minha ansiedade. Ter em nosso dia, a dia é uma série de frases com as quais nos concentramos, e com as quais, encontramos um ponto de necessário equilíbrio dentro de nós é, sem dúvida, uma boa estratégia para canalizar nossa ansiedade. Deixaremos aqui alguns exemplos simples. Eu tenho o controle, nada ruim vai acontecer, minha mente está em calma, e meu coração bate devagar, relaxado e sem pressa. Tudo está bem, estou calma. Sou dona da minha mente, sou artesã das minhas emoções, captando meu coração. Nada vai me vencer. Estou bem, nada me confunde. Eu me sinto bem, nada, nem ninguém vai me tirar a paz. Eu sou importante, me amo, me respeito e agora só preciso de calma. Não deixe de colocar esses conselhos em prática. Serão de grande utilidade. Imagem principal oferecida por Wikiocom Tchau, Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti